Salve nerds, beleza? Juninho Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje dando continuidade às figuras adquiridas no último aniversário da Iron Studios e para os fãs da DC, os saudosistas, os nostálgicos, os nerds mais tiozinhos, não é da minha época obviamente, mas galera que nasceu nos anos 50, até 40, 50 e 40, 50, anos 60, vai lembrar com certeza dessa série animada do Batman de 66, que foi a clássica série de TV do Batman, um Batman mais cômico, uma coisa assim bem alegre, umas cores, coisa mais pra cima, totalmente diferente é um Batman soturno, essa coisa mais macabra que temos hoje, que é o Batman definitivo obviamente, mas isso aqui realmente aquece os corações dos nerds mais nostálgicos, não é da minha época, mas acompanhei, vi muitos vídeos dessa, que foi o início, a apresentação do Batman, a versão movie, nos filmes, pra nós, pra gente, pros fãs e tal, e foi realmente algo que marcou demais aí na televisão mundial, né, tá aqui então, o Batman de Adam West, esse traje aqui, lindo que vocês vão ver essa figura como ficou, né, olha só, cara, o Batman com seu sungão aí, né, com a sua, seu traje de banho, surfando numa praia, tem a parte do, tem até a coringa também, né, os dois aí, o Batman e o Coringa, duelando aí numa praia, numa prancha de surf, isso aí se contar ninguém acredita, né, mas realmente aconteceu, né, galera, então vou abrir aqui pra mostrar pra vocês mais de perto, esse Batman clássico aí da série de 66, vamos lá. Bom, galera, vamos lá, já abri, já tirei aqui o laque, né, vamos ver mais de perto. Que incrível, cara, essa aqui tava na minha lista de desejo, galera, achei lindo quando eles anunciaram, realmente clássico, né, quem curte um morcego aí, realmente precisa ter na coleção pra relembrar onde tudo começou, né, e olha que coisa linda, galera, uma pranchona de surf, parece uma fanboard, né, que é aquelas bem grandes mesmo, até pra iniciantes aí, mas bem legal, pranchona amarela com o logo clássico aqui do Batman, tá vendo, do Homem-Morcego, as ondas se fechando aqui, meio que um tubo, né, olha que legal, que demais, né, cara, uma cena realmente icônica, esse logo aqui é nostálgico demais, né, do Batman com a carinha ali, aqui, ó, clássico TV Series, Ario Studio, Art Scale 1 pra 10, Deluxe, uma figura de luxo, né, realmente linda, tem um logo aqui na parte de baixo também, ó, incrível, né, galera, olha só, as espumas, ó, tá demais, cara, essa água aqui que eles fizeram, olha, dá pra você ver a prancha por aqui, ó, tá vendo que ela é translúcida, ó, pra ver as cores da prancha aqui, amarela e tal, tá bem legal esse efeito, demais, e agora vamos ao nosso Batman, né, Batman clássico de Adam West, da série de TV, que tá lindo, galera, olha isso, olha que incrível, cara, isso aqui é demais, olha isso, como é outra coisa, né, tem essa sobrancelinha aí meio amalvadinha, né, pra baixo, mas é outra coisa, olha o sorrisinho do Batman, é como eu disse, se contar ninguém acredita, né, o Batman sorri, né, a não ser lá na saga da piada mortal, mas olha isso, olha esse olhar, cara, se não tá linda essa figura, realmente merece um espaço aí na coleção, né, olha esse traje, cara, cinzinha, clássico, e olha aqui, ó, na mão dele, Shark repelente, um repelente de tubarão, cara, o cara nadando, o Batman veio demais, né, o cara tem solução pra tudo, né, pra não vir tubarão, o cara tem um repelente ali, pintou o tubarão, só dá uma borrifada ali, o tubarão vaza, né, com certeza, beleza, e olha esse açouga aqui meio aloha, né, açouga aqui havaiana, açouga não, a bermuda, né, amarela, bem legal, cinto ali de utilidades, com logo clássico no meio, enfim, cada detalhe, cara, essa capa aqui, toda cheia de pontas, a bota, cada detalhe realmente é incrível, muito bonito, olha a parte de trás, ó, o traje, as orelhinhas, é azul, um azul aqui meio petróleo, né, e a parte da frente da máscara preto mesmo, isso aqui é lindo, cara, isso aqui é nostalgia pura, eu acho que pra todo fã do Batman, obrigatoriamente tem que ter uma figura, não, obviamente, essa da Iron, né, mas um do Adam West aí, onde tudo começou, né, então é aqui, ó, a gente fixa aqui, tem um orifício, pronto, tá aqui o nosso Batman surfista, ó, coisa linda, né, demais, e agora a gente vai ver em 360, galera, vamos lá pra vocês verem, é isso aí, galera, então vamos lá, olha só que incrível em 360 pra vocês, Batman de Adam West, incrível, né, da série clássica dos anos 60, realmente não podia faltar na coleção, tá lindo, tá icônico, por tudo que representa, né, por mais bizarro que possa parecer, poxa, um Batman de calção de banho, com um repelente de tubarão na mão, surfando, cara, isso aqui é só quem viveu, viveu, né, e a gente, claro, graças à tecnologia, pode resgatar essas cenas aí, reviver esse tempo aí, que eu não vivi, na verdade, reviver, eu não revivi, né, mas acompanhei depois, né, posteriormente, tudo sobre, né, essa série realmente é fantástico, foi como foi apresentado pra nós, em live action aí, o Batman, o Coringa, todo esse universo da DC, né, e realmente coisa linda, né, galera, e não podia deixar de ter na coleção, ainda mais em promoção ainda, tá linda essa peça, por tudo que representa, né, então tô muito feliz com a aquisição, peça linda, fantástica, perfeita, né, 10 de 10 aí, quero ouvir a opinião de vocês, vocês já ouviram falar na série, os nerds mais novos aí, os mais antigos dos anos 50 aí e tal, com certeza, né, 60, a galera lembra, mas os mais novos devem estar achando bizarro isso daí, né, cara, e realmente era, né, comparado, claro, ao Batman de hoje, mas, pra quem viveu, tem uma questão nostálgica muito forte, né, e eu tô muito, muito grato de ter na coleção aí, beleza, vamos bater esse papo, que é sempre muito bacana, quero ouvir a opinião de vocês aí, sobre essa, essa figura, beleza, e se não for inscrito no canal, poxa, acompanhou o vídeo aí, curtiu, quer ficar por dentro de mais coisas aí, sobre o colecionável, bater esse papo aí, desse mundo de, já tinha um figo, de statueta, colecionáveis em geral, né, poxa, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, que semanalmente tem vídeo bacana aí, tenho certeza que vocês vão curtir, ok, vou ficando por aqui, agradeço por ter acompanhado o vídeo, até aqui, toda a interação no canal, e é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, até mais. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto